Não acredito! Um sorvetinho, um sorvetinho. Sorvete? Sorvete! De pastel de nata. De pastel de nata? Não acredito, deixa eu ver. Vê se ficou legal. Ai! Hum! Hum! Ai, que delícia! Mas deve ter feito em escala industrial, não fez um só não, né? É, tem mais um pouco, tem mais um pouco. Nossa, o chocolate é bom, hein? Ficou legal? Eu até sei a marca. É, é. É aquela, né? É aquela, isso. É isso, isso. É, eu sei. Hum! Nossa! Gente, ó, você pode fazer esse aqui, hum! Ele não tá congelado, mas você pode fazer com palitinho como sorvete. Isso. Esse aqui, ele tá fresco. Hum! 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 Olha o creminho. Jesus, amor! Hum! Esse aí tá o creminho um pouquinho mais líquido. Olha! Olha lá! Hum! Jesus Nazaré! Tá legalzinho! Ficou, aproveitei, pus o dedo pra não derrubar nem um pedacinho. Você achou isso boba? É, é. Mas eu não provei ainda esse aí. Não? Toma, você merece, tá ótimo. Ah, foi sua cobaia? É. Ah, pode me chamar. Sua cobaia eu vou com louvor. Gente, olha isso! É bonito também, né? E é legal pra ganhar dinheiro, né? É. Ó! Olha lá, olha lá. Esse aí tá mais cremoso, né? Hum! Escolhemos assim o mais... Hum! Mais cremosinho. Não tô sim, não! Hum! Quanto é o custo de um pastel de nata, não? De Belém? Que Belém é de Belém. É, é. De Belém é só lá, não pode falar, hein? É. Mas a gente é processado. Usando a massa folhada comprada, que é mais caro, né? Vai sair no máximo 2,50. Nossa! 2,50 cada um? É. Nossa! E você vende a quanto, mais ou menos, você acha? Que é um preço legal. Ah, isso aí daria pra vender 8, 10, tranquilamente, né? Com essa qualidade, hein? Tranquilamente. Tranquilamente. Você vai ensinar a fazer de chocolate também? Ah, é fácil. Fazendo o normal, depois é só jogar o chocolate em cima. Ah, é! A gente... Você me conta o segredo. Hum! Nossa! Olha! Vou te falar. Isso aí tá maravilhoso. Pelo amor de Deus. Eu só vou dar uma dica. Eu já vou pra cozinha. Quer que eu cuide? É isso aí. Nem a pausa, não. Deixa ele aí que eu já vou. Céu, que delícia. Vou te falar uma coisa. Tem muita gente, quando a gente fala, vamos fazer parcel de nata, fala, nossa, mas é uma receita difícil de fazer. É. Não é. Você facilita a vida da gente em tudo. Sim, sim. A gente tenta facilitar o nosso. Aquela sua pizza, que você ensinou a gente a fazer aquele dia no dia da pizza, ó, foi maria. Aquilo é a prova de quanto que uma boa receita pode ser usada de várias formas, né? É. Bem simples. Hum. Olha essa de chocolate, gente. Hum. 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 É pastel de nata, igualzinho. Só, tem uns macetes que o tipo, ele vai ensinar a gente, banhado depois no chocolate. Se eu deixar no freezer, servir como sorvete. Eu tiro quanto tempo antes de servir, você acha? Ah, depende, é cinco minutos, dez minutos. Ah, mas congela rapidinho, né? É. Se você deixar muito congelado, aí complica, né? Aí você vai morder. É. Posso vender nos saquinhos assim também, né? Exato, olha aí. Você viu que legal que ficou aí, ó? Olha que legal. Isso aí eu congelei. Congelou? É. E fica perfeito. É, fica um tempão. Aí o que você faz? Você tira duas horas antes, tá? Aí coloca no forno 200 graus por seis minutos. Para ele voltar a ficar crocante? Exatamente. Hum. Interessante, né? Nossa. Eu vou te falar uma coisa. O outro que eu comi estava maravilhoso, mas como chocolate... E não ficou muito doce? Não. Ó, legal. Mas você usou esse chocolate blend? Não. A mistura de leite com meio amargo? Ah, sim, é. Hum. Muito bom, viu? Hum. Olha. Faça. Que vai dar certo. Deu certo aqui, né? Nossa senhora. Eu tô pra ver o dia que você faça alguma coisa mais ou menos. Mais ou menos, porque ruim não vai sair jeito nenhum. Que isso. Gente, muito bom. E ó. Hum. Eu já comi três pastéis de nata hoje. Não, quatro. Foi quatro, é. Foi um de manhã. Um de manhã. O Neri me levou, que tipo, deu. Olha lá, olha lá. Quando eu cheguei, passei no café. O Neri me levou e falou assim, ó, tipo, o Lu mandou pra você, o abrigo na boca. Ai, senhor. E tudo frio, né? E tudo frio. E tá maravilhoso. É. Mas por que que o pastel de nata, mesmo frio, ele continua crocante do jeito que você fez? Então, bom, aí tá a massa folhada que eu fiz, né? Hum. A comprada, ela já fica mais mole. Ah, não fica tão crocante. Porque tem mais dobras. Tem mais dobras. Ah, então. Então, quando a gente faz, inclusive, acho que não vai dar tempo pra gente fazer aqui, mas tá a receita. Tá, quem quiser fazer, tem a receita certinha. E vai ter o modo de fazer num bando de receitas, aí tá. Tá. É muito fácil. Faz só duas dobras e três. Acabou. Só isso? Só. Porque fica muito crocante, né? Exato. Fica mais crocante. Nossa Senhora. E é menos manteiga. Ah, muito bom. Então fica legal. Ah, posso te pedir uma coisa? Pode. Posso mandar esse saquinho pra uma pessoa que eu sei que adora pastel de nata? Pode. Ô, Carininha. Ah, vem cá, Robertinho, faz favor. Leva ela pra Rosana Saad. Sabe onde ela fica no comercial? Sim. Leva ela pra ela, por favor, porque ela vai adorar pastel de nata. Fala que a gente mandou. Obrigada, Robertinho. Não precisa correr, não. Senão ele vai num minuto de relógio e já era. Vamos passar os ingredientes, gente, e anota, porque isso aqui é muito bom. Bom pra você presentear, como eu fiz com a Rosana agora. Bom pra você ganhar dinheiro. É. Bom pra fazer pra família. E com chocolate... Nossa Senhora. Eu tenho um problema, eu faço uma receita da 35 só, né? É. Aí pra comer só eu e a Cristina lá. Ah, eu não tenho esse problema. Sabe que o Rodrigo me vem menos do que eu. É só 35. 35. Mas aí eu congelo, depois tiro e vou comendo cada dia um. Aí eu já acordo e eu penso, ah, eu vou comer um. É igual aquela sua mousse maravilhosa que eu congelo. É. Gente, vai mandando suas dúvidas caso você vá percebendo que tá, sabe, pipocando da cabeça alguma coisa. Porque assim o Alex vai passando pra gente, tá? Olha, vamos fazer o pastel de nata tradicional, depois te pulo, vai dar as dicas pra gente fazer com cobertura de chocolate, que também é excepcional. Engraçado que não parece que é a mesma receita. É, fica diferente, né? É legal, né? Nossa, muito bom. O que que nós vamos usar? Vamos usar pra calda, 500 gramas de açúcar, 10 gramas de canela em casca, a casca de um limão siciliano e 300 ml de água. Pro creme, são 3 copos de leite, que são 500 ml, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga e 8 gemas. Ótimo. Pra massa folhada, a gente vai te passar até a dica, caso você não tem muita habilidade pra massa folhada, pra você comprar lá pronto. Mas se você quiser os ingredientes da receita, eu vou te passar, mas aí depois você pega a receita completinha, com o modo de fazer e tudo mais, no nosso banco de receitas, tá bom? Ó, são 250 gramas de farinha, 125 gramas de água, 15 gramas de manteiga, que é opcional, sal a gosto e 125 gramas de manteiga pra folhar. Será que não dá tempo da gente fazer a massa? A gente pode jogar aqui, vamos ver. Vamos jogar, como você diz, vamos jogar e vamos ver. Porque o leite vai ferver, não vai? O leite vai ferver. Então, enquanto ele ferve, a gente faz a massa. Vamos lá. Vamos! Vou pegar um bol aqui. Tá. Gente, faz, porque eu vou te dizer, eu já comi muito pastel de nata, até o pastel de Belém em Belém. É muito bom, é gostoso demais. Mas esse do Tipulo, eu não sei, a massa folhada, por isso que eu falei pra ele fazer essa massa folhada. É super leve. Quer que eu te ajude a pegar do outro lado? É, deixa eu ver aqui. Eu pego. A água pra... Eu pego. Você fica ali, peraí, eu passo pra você. Eu ponho tudo mais fácil pra você. Aqui a água. Eu vou passar tudo mais pra baixo, tá? Pra te facilitar. Isso. Sem confundir. Aqui também é pra cá. Então a gente mistura aqui, é muito simples. É simples, né? É só farinha e água. Farinha e água. E um pouco de sal. E um pouquinho de sal. E depois você colocando a manteiga no final, só na hora de folhar, né? Exato. Eu até trouxe uma massa, tá lá o Neco pegando pra gente. Ah, tá. Se quiser a gente abre ela. Fechou. A gente abre aqui, porque ela tem que descansar um pouco na geladeira, né? Isso, isso, isso. Tem que descansar um pouco na geladeira. Então a gente põe o sal. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal, na verdade é 1% só. Tá. Então se é 300 gramas, 3 gramas de sal. Tá. Né? Isso só, mais nada. Só isso? É. Aí você põe, quer mais farinha? Eu tenho aqui. É, aqui eu vou precisar de mais. Essa água aqui, ela era pro... Pra calda. Também a gente pega mais água. Pega mais um pouco aqui. É. Seja por isso. Uhum. Sabe que água, farinha, é só você fala o que você quer que a gente corre atrás. Tranquilo. Põe mais água aí pra você. E aqui já tá. Ó. A água tá aqui. Maravilha. Gente, estão aprendendo a fazer pastel de nata. Isso aqui é dos deuses. Tem gente que fala, mas é crocante mesmo. Vocês não viram comendo? Eu fiz ontem à noite isso aí. Fez ontem à noite? Ficou perfeito assim? Então, você vê que louco. Ele faz um croque croque maravilhoso. Que croque croque. Eu não queria comer, mas eu vou pegar mais um só. Só mais um. Eu vou pegar... Ai, do moreninho que eu gosto. E ela tem nome? Quem? A lombriguinha que estamos aqui hoje no programa. É a família. É a família dela? É a família. Ó, só uma mordidinha pra você ouvir o barulhinho, ó. Entendi o drama. E sabe por que a gente consegue comer mais? Não é muito enjoativo, não é muito doce. Não é? Não é bem gostoso. Aquele que não enjoa. É, eu fui ajustando o açúcar pra ficar legal assim, né? Bacana, né? Ó. Porque o pastel de Belém, ele já é mais doce porque o português gosta de doce melatão. Exatamente, exatamente. Eu coloquei 35% menos açúcar. Ah, então, viu só? Quando eu fui pra Portugal, a gente comia sempre lá. Mas você come um. Você não consegue comer muito, porque é doce, né? É muito doce. É muito doce. E esse aqui você come 5, 6 e tá bom. Isso aí. Rô, se você come 4 lá, você vai comer 24 aqui. Cada um é doce mesmo. Muito bom, né? Aí você já deu liga na massa. É, ó. A massa já estaria pronta aqui, tá? E aí o que a gente faz? A gente pega e deixa na geladeira, né? Descansando. Pelo menos uns 30 minutos, né? Tá. Eu gosto de deixar mais tempo, inclusive. Mas pelo menos uns 30 minutos. Depois de 30 minutos, a gente tem ela aqui. Tá aqui. Aí que você abre e coloca a manteiga. A manteiga. A manteiga. Quer abrir aqui? Pode abrir. Tá. Só de um rolinho. Hum. Só que ela tá fria, né? Bonita massa, hein? É. Né? Olha. Olha. Só que ela tá gelada, né? Não gruda, né? Não. Ó. Que linda, né? Deixa eu ver. Olha. Passei. Já o cojão. Sim. O rolo tá na segunda gaveta, tá? Só não tô indo aí porque esse negócio com esse Covid, né? Não. Tem tudo quanto é tipo de rolo aqui. Ah, meu filho. Aí tem a escolher. Isso. Vou jogar um pouco de farinha aqui pra polvilhar. Ó. Rosana Saad mandou um recado que já aprovou e tá maravilhoso. Sério? Nossa. Marrou, aguarda pelo menos dois pro Ricardo. Tadinho. São oito. Come seis e leva dois pra ele. Pelo menos, né? É. Porque esse aqui deve comer um monte mesmo. Hum. Olha lá. Pouquinha farinha. Sim. Não pode pôr muito e você vai colocando conforme vai precisando. Tá. Né? Então a ideia aqui, ó. A gente não abre tanto. Ah, você não faz aquelas mil dobras? Não. Multiplicando. Aquilo é um trabalho absurdo, né? Então, tem aquilo lá pra fazer croissant, né? Aquelas... Mesmo assim, eu lembro quando... Olha, vinte anos atrás, a Isamara Mans fazia as massas folhadas e aí eu ia contando com ela. Dobrava. Aí ia contando vezes não sei quanto. Até dá mil. Era mil folhas. Ela contava mil folhas. É. E eu ficava calculando. Falei, gente do céu. Tudo bem. Por isso que tem mil folhas, né? É. Por isso que tem que ser mil folhas. Não. Você vai precisando mais, você põe mais. Tá. E a manteiga tem que estar gelada ou não precisa estar gelada? É bom. É bom? É bom. Mas... É... Pra esse aqui, não precisa ser nada perfeito. Nada demais? Não. Não. Você vai ver. Você quer que eu vá abrindo pra você enquanto você faz ali? Opa, legal. Eu te ajudo. Maravilha. Não tô fazendo nada mesmo. Vou pegar aqui, eu vi um papel manteiga. Você quer que deixe num retângulo? Isso. Não precisa ser muito grande, não. Ah. Assim, só esticarem mais um pouco. Ah, deixa comigo. Maravilha. Aí você pode fazendo aí e eu vou abrir pra você. Eu vou fazendo aqui. Tem dúvidas aí, Alex? Dúvidas chegando, chegando. A primeira que as pessoas já querem saber. Vamos começar a congelar. A massa é possível? Pergunta da Suzy, lá de Realengo, no Rio de Janeiro. Congelar só a massa? Pode? Sim. É que nem a massa folhada que você compra em casa, né? Apesar que ela refrigerada dura legal. Ah, é? Dura bastante, né? Você vai enrolar ela, deixa ela refrigerada, né? Ah, dá pra usar. Eu usei em uma semana. Olha. Se precisar mais do que isso... Bom, né? Pra vender. É. Fica bom. Você acha que tá bom ou que é mais fina? Que tá mais fina eu abro. Não, tá ótimo. Tá bom? É. Só puxar ela pra cá, pra ela ficar bem retângulo. Espera aí. Já tá perfeito. Pronto. Aí. Aqui a gente põe um pouco de farinha. Você tá passando farinha no papel manteiga? É. Essa manteiga já ficou aqui na temperatura. Ah, ela já tá mais molinha, né? O que eu faço? Quando ela tá gelada, eu corto em fatias. Tá. Ah. E coloco ela aqui em fatias. Hum. Como ela tá pastosa, você tem um pouco de farinha. Como... Mesmo assim, eu coloco um pouco de farinha que ele ajuda a gente. Daí o que você pode fazer? Você dobra aqui, ó. Vou levar pra aí e fica mais fácil. Tá. Isso aqui é um pulinho do gato. Você dobra aqui, ó. Hum. Pro tamanho que você quer. Ah. Ela vai ficar no formato que você quer? No formato que você quer. Olha, que legal. Porque é difícil. Porque é difícil. Eu quero retangular. Ó. Hum. Ó. Ah, e você vai apertando ela aí? Exatamente, ó. Ah, que legal. Então eu quero desse tamanho. Entendi. Aí você passa o rolo. Eu passo você. É, isso. Deixa comigo. Eu vou fazer assim. Vou colocar ela ao contrário, acho que fica mais fácil pra você. É, eu faço. Não é problema, não. Esqueceu que eu já fui assistente de padeiro, de confeiteiro. A gente, quando tem negócio, já viu. Essa prática aí, a caixa com rolo. A gente sabe que as mulheres, às vezes, com rolo de macarrão na mão, de massa. Em casa, tudo bem. Não tem discussão, não tem nada, né? Você acha que eu sou de agredir? Jamais. Mas é só carinho, né? Não, não vem carinho, não. Isso pra mim não é carinho, não. Não pode. Pronto. Então aí, que você deixando dobrado, ela não ultrapassa o tamanho que você quer. Ah, e aí eu vou pôr ela aqui no meio? Exato, é. A gente coloca aqui no meio. Olha que legal. Aqui, tá. Ó. Não ficou legal porque tá mole. Quer pão bobo no freezer? É, pode ser. Enquanto a gente começa a fazer o leite, né? Que aí a gente coloca aqui, ó. Aí você dobra. Dobra assim. Né? Então... Tampando. Coloca no freezer a manteiga. Ai! Fui pra Portugal! Pra Algarve! Se eu tivesse combinado, eu não tinha escolhido a foto no dia certo. Olha a coincidência. Que legal! E hoje, tipo, listando pastel de nata. Que lá em Portugal, pastel de Belém, a gente come em Belém. Que na verdade... É no Algarve. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso. E lá é a terra também que tem bastante. É a terra mesmo. Tem bastante. E divino, só que é muito doce. Do tipulo que os portugueses não me escutam, ele tá... Ele fez mais, um pouco menos açucarado pra gente conseguir comer mais. Exato. Então é bem gostoso. 35% menos açúcar, você falou, né? Isso. Muito bom. É da maioria das receitas de lá, né? Sim, é. Cada região também faz de um jeito. Vamos lá? Vamos fazer a calda. Vamos. Vamos colocar a calda, ó, o açúcar. Açúcar. Ops. Você faz o creme com a calda? Sim. Ah, não sabia disso, não. Pra mim é igual um creme de confeiteiro. Não. Tem gente que faz tipo um creme de confeiteiro, né? Pois é, tem. Pior que tem mesmo. Por isso que não dá certo. Exatamente. Não dá certo. Então aqui você vai deixar a calda. Você coloca tudo aqui da calda. Tá, então o açúcar. O açúcar, a canela. Aí... O fogo tá desligado. Você queria desligado mesmo? Vamos lá. Não, não. Pode colocar no máximo. No máximo? É. Porque aqui pra gente, nós não temos... Tá. Então você colocou o açúcar, a água, mexeu bem. Isso. A casca da laranja e a canela. A casca do limão e a canela. Você vai deixar até ficar douradinho. Então, a ideia aqui é o seguinte. Começou a ferver, tá? Eu vou deixar dois minutos. Começou a ferver dois minutos. É. Deixei ferver, dois minutos ferver. Ah, então ele não vai ficar num ponto de fio? Não. Não. Então, isso eu tô pensando em casa. Tá. Na praticidade do pessoal de casa. Na temperatura do fogão de casa, do fogão de casa. Tá. Que não ultrapassa os 250 graus. Aí, ferveu quanto dois minutinhos, né? Dois minutos. Então, fazer o seguinte. Enquanto a gente espera esses dois minutinhos, vai ferver. Dois minutinhos. Aí, na volta, a gente já vai estar no ponto da gente continuar. Dois minutos só. Até já. Falei que a gente ia voltar, já tava fervendo? Já tá. Já ferveu dois minutos. Isso. Vamos fazer aqui o creme, né? Outra parte do creme. Tá. A gente coloca a farinha. A farinha. Vamos colocar um tanto aqui de leite. O leite frio nessa parte, né? Frio, exato. Tá. Leite frio. Daí, a gente vem com o fuê. Tá. E aqui tá lá esquentando o leite. E dissolve. E dissolve. Faz uma pastela aqui, ó. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra nossa visita hoje. O Thiago Torricelli, lá da Seara. Um beijo, viu? Olha, tá falando... Vem aqui, Thiago, um pouquinho. Tava eu falando com o Celso, nosso professor. Vem aqui. Ele tava me dizendo... Vem cá, vem cá. Ele tava dizendo... Não esperava essa recepção. Muito obrigado. Mas aqui a gente nunca espera nada. Por isso que o negócio funciona. Espontâneo. Tava falando pro Celso, meu professor. E ele tá falando, nossa, comprei o levíssimo. E é legal, porque eu li, ele é 100% carne suína. Eu falei, é, mas ele tem o sabor do presunto e a leveza do peito de peru. Totalmente, 100% lombo suíno. Então... É uma delícia, não é? E você sabe quando a gente descobre, na prática, o quanto que a Seara trouxe uma evolução, até nas carnes já temperadas, a gente vê o quanto que mudou muito esse conceito também. Então, parabéns, viu? Ah, muito obrigado. Essas são premissas mesmo, a Seara. A gente tem a qualidade, a inovação, a segurança. Tudo isso são premissas da Seara. A gente busca mesmo sempre a qualidade. E a praticidade. E o levíssimo é isso, né? Uma delícia. Olha, eu vou te falar. Praticidade. Vou te servir pra você? Vou passar pra ele. Qualquer um comentário. Eu agradeço. Olha só. Leva esses passeizinhos de belê pra vocês lá. E já chego alimentado. Muito obrigado. Na verdade, é uma troca. Ah, é? Toda delícia que vocês mandam pra gente. É uma oportunidade. Eu retribuo agora. Minha família é assim. Ótimo. Quando a gente ganha algum prato gostoso de alguém, a gente retribui com algo gostoso também. Muito obrigado. Obrigada, viu? Beijo a todos lá, viu? Beijo a todos lá, viu? Obrigada, viu, Ti? Parabéns. Super comunicador. Ele é. Ele é. Agora vamos voltar pra receita. Ó, já dissolvi aqui, ó. Você vê que não tem grumo. Nada. Nenhum pelotinho. Nenhum pelotinho. Daí a gente coloca aqui manteiga. Manteiga. E aí, a gente vem com leite quente. Então quer dizer, a calda você não colocou ainda. Não. O leite agora quente. A calda eu já desliguei. Já ficou o tempo lá. Então a gente deixa ela já esfriando. Tá. Ó, põe o leite quente. E aqui já vai cozinhando a farinha? Sim. Ah, que... Então por isso é um cozimento diferente. Exatamente. Ó. Que legal. Essa leveza vem desse tipo de cozimento, né, que você faz? Exato. Ó, que legal. Já coloquei o leite aqui. E aí a gente pode colocar a calda. A calda aos fiozinhos você coloca também? Pode colocar direto já. Ó. Eu vou de sua auxiliar. Isso. Vamos lá. A Cátia é fantástica. Ah. Vai mexendo. Que legal. E ela tá quentona. Tá quente. É, normalmente a gente deixa esfriar um pouquinho mais. Sim, mas assim, quente, que eu digo que se a gente colocar a mão, a gente percebe que ela tem aí um calor, né? Sim, sim. Olha lá. Põe tudo. E agora? Aí nós vamos colocar as gemas. Aqui também? Então, sim. Só que aí tem que deixar esfriar. Então, fazer o seguinte. Pra 45 graus. Então, vamos fazer no tempo certinho. Eu vou dar uma dica e já volto e a gente já faz. Ok. Chegou. Maravilha. Alquinho nas mãos. Olha lá. Já ficou legal a manteiga. Não tá perfeito, mas tá. Já dá pra pessoa saber como é que é. Ó, aqui eu vou então virar. Isso. A manteiga tá no centro. Isso. Aqui na massa folhada, gente. A manteiga no centro. Fecho aqui. Fecho aqui. E agora abro. Aperto. Nesse sentido ou em qual sentido? É, a gente... Um pouco aqui, ó. Vou virar assim. Fica mais fácil assim. Opa. Aqui tem uma... Pronto. Aí você abre um pouquinho assim e depois... Eu viro ele. Tá bom. Deixa comigo. Eu já vou colocar a gema do ovo aqui, ó. Já chegou nos 45 graus. Já chegou nos 45 graus. Pode fazer, né? Que aí não cozinha mais o ovo, né? Aham. A gente mistura. Nossa, fica um creme. Por isso que fica tão leve, né? Maravilhoso. Aí já tá legal, Cátia. Gente, já tá bom? Já. Posso dobrar? Isso. Ó, faz o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. E como nós dobramos aqui, assim, então nós vamos fechar. Ó, dobrar em três. E agora aqui. E abre do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ó, que legal. Deixa comigo. Tipulo. Agora, mexeu as gemas aí, eu já posso usar e eu tenho que levar esse creme pra geladeira? É... Pode usar, sim. Posso? O que que eu faço? Eu pego, eu peneiro, daí eu passo isso aqui na peneira, daí fica assim. Você pode levar pra geladeira que eu fiz ontem. Ai, gente. Olha a textura desse creme. Eu não vou poder virar. Eu vou poder virar assim. Nós vamos virar em cima do... Aqui, ó. Ó. Pra você ver a textura dele. Não fica em nada parecido com creme de confeiteiro. É, nada. Zero. Ele fica líquido, porque ele tem que ficar, porque ele vai pro forno junto com a massa folhada, né? Tem gente que faz com creme de confeiteiro, só que aí... Não, não, não. Aí não é isso. Fica seco, fica duro, fica... Não dá, não pode. Feito isso, vamos montar lá agora enquanto eu abro aqui? Você quer mais fino aqui? Pode ser bem fininho? Um pouquinho mais só. Posso abrir de assim também? Isso, pode sim. Então vai lá, deixa comigo que eu vou dar aqui. Aí a gente já fazendo, que nem essa daqui com a massa comprada. Sim. Ou depois eu faço com essa daqui. Exato. Ó. Daí uma coisa importante, tanto numa como a outra, é a mesma coisa daí. Tá. Ó, essa aí já pode fazer de novo a dobra em três. Posso, né? Pode. Aí você dobra ao contrário do que... Agora é assim. É, porque eu tava ao contrário. Isso. Olha lá. Ah, em três. Eu dobrei. É, bom, é isso. Um, dois, três. Isso, maravilha. Aí você molha a massa folhada. Molha aqui a massa folhada com... Pode ser com pincel ou com borrifadora. Tá. Aham. Isso tanto faz com um ou outro. Tá. A gente vem aqui, ó, e enrola. Ah, você enrola ela? Tipo um rocambole? Exatamente. Por que que você faz assim? É assim que tem que ser. Pra poder ficar... Pra poder ficar assim folhadinha? Exato. Ah, mas sem apertar muito, né? Não, pode apertar. Pode apertar? Não tem problema. Ah, então você faz os rolinhos. Ele tem que grudar. Ele tem que grudar. Ele tem que grudar. Entendi. E essa... Aí essa água, ela ajuda a grudar tudo também. Aham. Pra formar uma coisa só, né? Não. Quando você achar que dá pra fazer em uma, faz em uma, que depois a gente só em casa repete. Isso. Eu faço mais uma dobra aqui? Não, já tá pronto. Já tá pronto? É. Pô, dá pra passar só um pouquinho de tamanho. É só você deixar ela no tamanho daí, né? Nesse tamanho um pouquinho maior, daí a gente enrola. É, eu vou deixar ela maior agora. É muito simples. Que legal. Eu achei que tinha outra dobra. Não. É só isso aí. Que prático. Por isso que ela fica mais crocante, entendeu? Sim. Perfeita. Né? Que aí o importante, você vê, não precisa estar perfeito, Katia. Sim. Né? Agora eu posso enrolar? É, só que aí tem que borrifar água. Borrifo água. É. Aqui. Águinha borrifada. Aham. Eu vou fazer de assim, né? Pode. Ó, quer no comprimento? Nossa, tem que ser assim de rodinha. Deixa eu ver. Ó, que legal que fica. Daí fica assim, ó. Hum, que legal, hein? Entendeu? Daí desse jeito a gente se põe na geladeira, né? Tá. E deixa o quanto tem? E deixa ficar aí pelo menos uma meia hora, uma hora, pra ela ficar mais dura. Tá. E desse, ó, você enrolando assim, você colocando o plástico, né? Pode ficar uma semana. Ah, ficar ótimo, né? Não tem problema. Você tem outra já aí? Tenho. Então pega aí, ó, que nós vamos correr. Olha, a gente quis fazer... A gente ia fazer a massa folhada, mas eu achei bom a gente fazer, né? É. Não custa, mas aí você vê que é fácil, né? Não, é perfeito, viu? Ó. Agora eu passo filme plástico, né? Isso. Deixa comigo. Deu 632 calorias que você perdeu nesse exercício durante o programa. Até que não é muita não, viu? Ó, aqui ela já tá mais doinha, né? Geladinha. Geladinha. Tá. Aqui eu consigo cortá-la tranquilamente. Agora você corta em qual espessura? Aqui, ó, um dedo mais ou menos. Um dedo. Um centímetro e meio a dois. Tá. Dente vem, ó. Ó que legal. E aí você vai colocar na... Nessa forminha de empadinha. Nessa forminha. O forno já tem que tá quente, como toda massa folhada? Sim. Deixa no máximo. No máximo que o meu forno chegar. No máximo que você puder. Tá. De preferência com grill também. Ah, é. Porque ela tem que ficar queimadinha. Dá aquela queimadinha em cima boa, né? Ó. Ó a espessura. Ó lá que legal. Aí como a gente põe? Daí, ó. Aqui, ó. Ó um purinho do gato. Apertadinha. Aperta aqui assim, ó. Ó. Põe no fundo. Não precisa untar a forma. Ah. Isso, ó. Vamos pegar uma aguinha. Ó. Polegar. Tá. E abre. Isso aqui é muito importante, tá? Ó. O jeito de abrir. Ó. Tá. Você faz aqui, ó. E puxa igual a gente faz pra uma torta, só que posicionando bem no meio, né? Mas é importante, ó. Você vê aqui. Eu vou empurrar daí a massa folhada pro canto pra ficar aquele folhadinho. Pra ficar o folhadinho na ponta. É. Ó. Tá. Ó que legal. A gente vai fazer uma, gente, e depois você em casa faz a mesma coisa nas outras, tá? Ó que legal. Ó, fica prático, né? Tá. Tá. E aí quanto que você coloca de creme? A gente não pode deixar chegar em cima, no máximo 80%, tá? 80%? É, porque senão ela transborda. Ó que legal. Tá pronto. Agora põe então o creme. É só colocar o creme. Tá. Olha o creme. Ai, é na jarrinha do seu mão. Já pus aí, ó. Tô ligeira. Ó que legal. É. A gente põe aqui, ó, o creme. Tá. Ó que legal com a jarrinha. Fica prático, né? Pronto. 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 Agora forno. Temperatura mais alta até que fique douradinho, né? Máximo. Até ficar dourado. No máximo possível. Tá. Aqui eu posso dobrar ela assim? Não, é melhor você cortar. Não, deixa ela assim. Você pode cortar ela no meio. Tá. Isso. E aí eu deixo no freezer até quando eu quiser usar. É. Pronto. Olha lá. Olha como ela sai linda, gente. Cadê a paninha? O tempo vai demorar, depender do forno que você tem. Depende do forno. Ficou douradinha, tá no jeito. Deixa eu mandar um beijo pro César, que tá visitando a gente também. Grande Amigo do Tipo. Isso. Boa gente, César. Boa gente pra caramba. Muito boa, gente. Olha lá, gente, que legal que fica, ó. Fica lindo, né? Tá quentão, né? Pode até tirar direto. Ela não gruda. Não, mas ela tá quente, né? Tá quente um pouquinho. É. Ó. Ó que fofo. Ó, gente. Que lindo. Sabe que em Portugal eles comem primeiro o recheio com colher e depois a massa. Caramba, sério? É, eu como tudo de uma vez, né? É, eu também. Muito bom. Vou sentir o crocante, né? Tchau, tchau.